E aí rapaziada, beleza? Eu tô aqui pra tá explicando pra vocês que o cavaco é um instrumento que não é fácil de tocar, né? Não é fácil porque o ritmo dele é mais difícil de pegar, o que é mais complicado no cavaco é a batida, né? E cavaco não tem uma batida só, tem samba e pagode, tem partido alto, tem samba rock, samba enredo, calangueada, floreada, Ou seja, você vai pegar uma música lá que ela é partido alto, você só sabe a batida de samba e pagode, como que você vai tocar ela, né? Sem a batida de partido alto. Então o cavaco é um instrumento que é difícil de tocar, não é fácil, o complicado dele é o ritmo, né? Eu vim aqui pra dizer pra vocês que o cavaco tem, no meu modo de ensinar, né? Porque eu nunca fiz aula, Tudo que vocês, que eu passo pros meus alunos aí, online, que eu gravo vídeos aí pra vocês, tudo eu aprendi sozinho, né? Então tem as minhas técnicas, que vai facilitar. Por exemplo, ah Renan, eu fiz aula, eu fiz 5 meses de aula, pô, eu não aprendi nada. Mas você não pode querer julgar todo mundo igual, né? Porque cada um tem um modo de ensinar, de explicar. E eu tenho o meu modo que eu adquiri com 10 anos aí de cavaco. Tem muito a aprender ainda, eu sei disso, né? E eu penso sempre em querer aprender mais e mais. A gente nunca pode achar que já sabe tudo, né? Então, o meu modo de explicar como funciona. Batida, tem a batida, do meu jeito de explicar, batida inicial, né? Batida inicial pra quê? Pra aquele tipo de pessoa que tá começando agora, né? Porque não tem ainda agilidade. Como que uma pessoa que tá começando no cavaco vai pegar e já vai começar já tocando a batida padrão já, por exemplo? Não tem. Você não tem agilidade devida pra isso, né? Ou seja, eu ensino a batida inicial. Aí depois da inicial, vem a batida padrão. Que essa batida padrão já é a que, por exemplo, um Shand do Revelação faz nas batidas dele de Samba e Pagode. Que ela é a batida padrão. E tem a batida que é além da padrão. Que essa daí é aquela que o pessoal fala, a batida cada um tem a sua, né? Que é a batida personalizada. Que é o que você vai bolar suas graças na batida, contras na batida, né? Que a pessoa adquire isso aqui quando já tá legal nessa batida padrão. Então você tem que tá bem dominando o cavaco na batida padrão. Então tem a inicial, meu modo de ensinar, batida padrão e além da padrão. Que é uma batida que você vai personalizar. E a rapaziada fala, pô Renan, porque vai vendo. Como que eu vou chegar pra um aluno e falar, ó, pega aí, já a primeira aula. Pega aí a batida padrão de Samba e Enredo. Não tem como, né? A pessoa vai desistir de cara. De início já vai querer desistir. Agora, se eu passo a inicial, passo a passo, detalhe por detalhe, fica mais fácil. Pra chegar na padrão. O aluno chegou na padrão, depois dá pra pegar além da padrão uns contras, uns negócios legais? Dá. Só que você tem que dominar o que você tá fazendo, né? E outra coisa, também. É, às vezes, a pessoa vai passar uns acordes difíceis pra quem tá começando. Por exemplo, lá na sequência de Dó, tem Dó. Lá com sétima, a maioria das pessoas fazem com o dedo 1. Lá com sétima. Mas se você tiver um dedo base, por exemplo, do Dó pro Lá com sétima, eu passo pros meus alunos com o dedo base, é o dedo 2. Né? Ou seja, a base é o dedo 2. Então, não desmonta ele, ó. Lá com sétima. Então, você tá no Dó, não tira o dedo 2. Olha lá. Lá com sétima. Pô, depois do Lá com sétima, vem o quê? Ré menor. Se você tá com o dedo 1, você tem que desmontar tudo até fazer o Ré menor. Agora, ó, você tá com o dedo 2 à base. Só desliza uma casa e põe o dedo 1. Ré menor. Tem muita gente que ensina o Sol com sétima? Assim, pra quem tá começando. É difícil. Olha o jeito que eu ensino os meus alunos, nas minhas cifras. Assim, ó. Entendeu? Fica mais fácil pra quem tá começando. Né? Então, eu vou passar pra vocês aqui a batida inicial de Samba e Pagode. Né? Eu tenho um DVD aí que tem todas. Todas as sete batidas passo a passo, detalhe por detalhe. Beleza? Vamos lá. Essa batida aqui é a inicial de Samba e Pagode. É o meu modo de ensinar. Tá? Vamos lá. Batida inicial. Vocês vão fazer... Depois vai ter na descrição aí embaixo que vocês vão ter que fazer o desenho. Né? Você vai fazer, então. Em Dó Maior. Quando for B, você vai bater pra baixo. Né? E vai ter que tirar som da corda. Tipo assim, ó. Deixa apertado. Tem que sair som. Pra cima, abafa. Pra cima não pode sair som. Tá? Quem ainda não sabe montar acorde, faz assim. Segura o braço do cavaco e faz dois pra baixo e um pra cima, ó. Procura tocar nessa região aqui. Porque tem quem tá começando a tocar na boca, vai quebrar muita corda. E a palheta tem que ser número 53. Tá? Então você vai fazer dois pra baixo e um pra cima, ó. E sobe. Né? Então a primeira parte dela, você vai fazer dois pra baixo, um pra cima, um pra baixo. Deixa eu ver aqui. Dois pra baixo, um pra cima, dois pra baixo mais rápido, um pra cima e um pra baixo. Que vai ficar assim, então, ó. Ó. Tocado? Quando subir, abafa. Repara que eu faço dois pra baixo, no meio, mais rápido, ó. Que no caso, essa seria a primeira parte da batida, ó. Só que tem que abafar aqui, que aqui é importante. Aí depois, a segunda parte, você vai fazer... É... Já vai descer e já vai subir, ó. Já desce e já sobe abafando, ó. Duas vezes. E dois pra baixo. Ó. Então vamos lá. A primeira parte com a segunda. Né? Nesse momento que dá essas duas marcadinhas, marcação pra baixo, esses dois bezinho, é o momento de você trocar de acorde. Né? Ah, eu vi um vídeo ali na internet falando, não pode ter esses dois pra baixo, essa marcação. Então, isso aqui é o momento que vai, quem tá começando, tem que ter essa marcação na cabeça, pra você saber o momento de trocar o acorde. Como que você vai fazer aqui e outra? Eu vi também ensinando lá, repicando. Cavaco não repica. Tem alguma hora que dá pra você fazer, mas não todo momento. Entendeu? Então, você vai fazer isso aqui, ela inteira. Primeira com a segunda. Ou seja, ali era o momento de trocar. Vamos fazer trocando o acorde. Entendeu? Aí tem a marcação. Por quê? Porque essa é uma batida inicial. Tem a padrão? Tem a padrão. Só que você vai adquirir a padrão depois que você estiver bem nessa. Dominou ela, aí você vai adquirir a padrão. Que isso, que esse material todo eu tenho no meu DVD. Né? Isso aqui é pra quê? Pra facilitar pra vocês. Não é igual esse vídeo mesmo aqui, vai demorar nada, nada, uma hora pra mim postar ele no YouTube. Porque ele tá muito grande. Então, não compensa eu pegar e fazer, tipo assim, vídeo já, tudo aqui, a matéria aqui no YouTube, porque não dá. É muito demorado pra postar. Então, tá aqui um trechinho do que vai vir no DVD ensinando passo a passo. Todas as batidas têm a batida inicial. Pra depois você adquirir a padrão. Que você vai acelerar um pouquinho mais a pegada pela formar padrão. Né? A inicial é assim, ó. Essa marcação dos dois Bzinhos, ó. É onde mostra o tempo de você mudar. Né? Eu costumo dizer que... Eu sei que não é. Se você fosse ver aqui, seria dois tempos, né? Até mudar. Só que o meu modo de ensinar é um tempo. Por quê? Fica mais fácil você lembrar, ó. Um tempo. Ia ser dois? Ia ser dois, que a primeira parte ia ser um tempo. A segunda, o outro. Ia ser dois tempos. Só que imagina eu falar pra um aluno. A música, por exemplo, a música segura dois tempos, o meu modo de ensinar. Ô, João, a música segura oito tempos. Vai ficar lá oito tempos marcando. Agora, dois tempos, fica fácil. Né, ó. Mudou. Né? Tem meio tempo? Tem, que vai mudar mais rápido. Mudou. Isso tudo tem lá no DVD. Explicando passo a passo pra vocês. Entendeu? Então, olha só como é a batida padrão. Depois que você pegar a inicial, vai ficar... A marcação dos dois Bzinhos tem que ter. Só que com a batida padrão, ela não vai ficar tão visível. Né? Ela vai ter. Do mesmo forma, vai ter. Só que não vai ficar tão visível. Entendeu? Então, tô aí, galera, pra ajudar vocês. Né? Não. Tem muito vídeo aí na internet que tá ensinando de uma maneira que vai dificultar a vida de vocês. Eu tinha esse vídeo gravado há quatro anos atrás. Só que com a imagem ruim. Complicado de vocês entenderem um pouquinho. Mas muita gente aprendeu pelos meus vídeos. Do famoso. Tchan, jek, tchan, jek, tchan. Que é a primeira parte. Tchan, jek, tchan, jek, tchan. A segunda. Cheque, tchan, jek, tchan, jek, tchan. A juntada. Tchan, jek, 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 tchan. Isso aqui facilita muito, galera Rapaziada que tiver afim aí, adiciona meu face Vamos conversar, pessoal que tiver em dúvidas aí Beleza? Inscreve no meu canal, aí se inscreve, quem gostou Clica em gostei aí Vamos divulgar, vamos colocar pra frente isso aí Vamos visar muita gente aprender Porque tá de uma maneira fácil Só não aprende quem não quer Beleza? Um abraço aí, galera Falou!